Olá, está começando agora mais uma edição do programa Redação Final, com o que foi notícia nessa semana aqui no Parlamento Catarinense. Acompanhe com a gente o resumo do que foi discutido e aprovado na Assembleia Legislativa. Governador sanciona uma série de leis de origem parlamentar. Comissão de Trabalho aprova projeto que reajusta salários da segurança pública. Rádio AL e Rádio Senado iniciam transmissão FM na Grande Florianópolis. Novembro Azul faz alerta em prol da saúde do homem. E o que foi destaque nas nossas redes sociais. O Redação Final começa agora. E a gente começa o Redação Final de hoje com uma série de leis que foram sancionadas pelo governador Carlos Moisés. A primeira delas, de autoria da deputada Paulinha, permite o uso do nome afetivo de crianças e adolescentes nos processos de adoção. O nome afetivo é dado pela família candidata à adoção e, conforme a lei, poderá ser utilizado em cadastros realizados em escolas e estabelecimentos de saúde, cultura e lazer, antes mesmo da conclusão do processo de adoção e da oficialização do registro do adotado. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa por unanimidade entre os parlamentares e a nova lei já foi publicada no Diário Oficial do Estado. A criança, quando começa o processo de adoção, tem uma longa jornada junto da família que a acolhe. Eventualmente, um processo de adoção demora até três anos, quatro anos para se concluir. Durante esse período, a criança, ao frequentar a escola, ao posto de saúde, sente falta de ser chamada do nome que a família escolheu junto com ela para aquela nova vida. Eu acredito que, psicologicamente, ele vai fazer diferença na vida de quem recebe essa criança e dessa criança também, pela forma como ela participa desse processo de inclusão social. Outro projeto que virou lei é o que permite acompanhante para pessoas com deficiência internadas com Covid-19. A proposta é de autoria do deputado Nilson Berlanda. A pessoa com deficiência internada com Covid-19 agora pode contar com um acompanhante no hospital, seja instituição pública ou privada. A norma inclui quem tem transtorno do espectro autista. O projeto de autoria do deputado estadual Nilson Berlanda foi aprovado pela Assembleia Legislativa e acaba de ser sancionado pelo governador Carlos Moisés da Silva, se transformando em lei estadual. O texto determina que o acompanhante pode ser um familiar ou cuidador, com idade entre 18 e 59 anos. Deverá estar identificado com crachá e seguir todas as normas de segurança e de controle de infecções determinadas pelas unidades de saúde. Também é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual recomendados pelas autoridades sanitárias. O acompanhante deve ser designado pela família ou pelo próprio paciente e deverá firmar um termo de conhecimento dos riscos de contaminação no ambiente hospitalar. A nova lei foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 26 de outubro. Empréstimos ou financiamentos para aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica não são mais permitidos aqui no Estado. O deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro é o autor da lei que proíbe esse tipo de contratação. O governador Carlos Moisés da Silva sancionou o projeto no último dia 25 e a nova lei já foi publicada no Diário Oficial do Estado. A norma estabelece que em caso de descumprimento o infrator estará sujeito a sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor que vão de multa, a suspensão das atividades ou cassação do alvará de licença. O deputado Fabiano da Luz, coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU na Assembleia Legislativa vai representar o parlamento catarinense na COP26. O parlamentar participa da 26ª Conferência do Clima em Glasgow, na Escócia, de 6 a 11 de novembro. O deputado Fabiano da Luz, do Partido dos Trabalhadores, vai representar o parlamento catarinense na 26ª Conferência do Clima, a COP26, que está sendo realizada em Glasgow, na Escócia. Entre 6 e 11 de novembro, o parlamentar vai integrar a comitiva estadual que participará do evento, considerado determinante para controlar as mudanças climáticas no planeta. Atualmente, Fabiano da Luz é o coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estou levando da Assembleia um convite para o Parlamento Europeu e o Parlamento Britânico para virem a Santa Catarina, conhecerem o nosso Estado, conhecerem a Assembleia e nós falarmos de futuras parcerias, cooperações entre os parlamentos. E, ao mesmo tempo, junto com o governo do Estado também, nesse compromisso, principalmente com as mudanças climáticas, que é o tema principal desse encontro na Escócia, que está reunindo lideranças do mundo todo e da Agenda 2030. E nós, saindo na frente nesses termos de cooperação, é uma garantia de que Santa Catarina vai continuar com suas relações econômicas internacionais com todos esses países que, assim como nós, estão preocupados com a situação do meio ambiente. E você vai ver no próximo bloco, a Lesk anunciar acordos para ampliar o sinal da TVA e da Rádio AL. Estreia, nesse fim de semana, na TVA, o programa Na Estrada, com o deputado Fernando Krelin. Ele vai contar para a gente, de uma forma descontraída, as suas prioridades aqui no Parlamento voltadas para o esporte e para a educação. Obrigado pela visita, Fernando. Sempre à disposição aqui. Nós chamamos de Fernando porque ele é vizinho aqui e nasceu aqui no Betesa. Nasceu aqui, aqui é a minha casa, né? Estamos saindo agora aqui do Hospital Betesa, continuamos aqui no bairro Pirabeiraba, indo agora para a escola Olavo Bilac, uma escola que tem uma história muito especial na minha vida. E aí, professor! Como é que tá? Tranquilo? Casteliano, pensa um professor bom aqui, ó. Ah, isso aqui é bom. Como é que tá? E a família? Saudade. 100% saudade. Vim aqui para a gente dar uma atençãozinha para a nossa escola, né? Nossa escola merece. Nossa escola merece. Essa escola é especial. Ó, Diri! Deixa eu dar um abraço aqui. Fou que tinha maço, hein? Eu estudei aqui até 99. Já, já tinha o ginásio? O ginásio é de 90... Eu trabalhei na sede... Esse ginásio é de 90... Em 1999. É, 93, por aí. Mas eu sou do tempo do Barreiro. Aqui tu lembra. A gente jogava, fazia educação física no Barreiro. É verdade. Chegava em casa, a mãe queria o couro. Joguei muito tênis de mesa aqui, ó. Opa, é o que a gente tem que fazer é o seguinte aqui. Vem a emenda parlamentar, a emenda parlamentar do piso, a gente vai fazer o piso. E aí sim a reforma geral, principalmente cobertura e uma pintura no ginásio. Uma pintura como estão pintando agora, verde, tudo embaixo e verde. Interno e externo. Aqui o que tem que fazer também é revitalizar a questão da iluminação. É, talvez LED, né? Não, tem que passar tudo para LED, né? Tem que passar para LED. Está muito escuro. Olha lá. Ficar aqui, debaixo dessa trave. Passa um filme na minha cabeça. Uma memória realmente emocionante. Desse ginásio lotado, competições, campeonatos. Então aqui eu fiz os melhores amigos da minha vida. Foi aqui dentro desse ginásio. Aqui eu aprendi realmente utilizar o esporte como uma ferramenta de transformação social. E aqui a grande história da minha vida, algo emocionante que realmente jamais vou esquecer. A gente está terminando a agenda em Joinville, aqui na localidade do Canela. E agora estamos indo a Garuva, onde o prefeito Rodrigo vai nos receber. E além do mais, faremos em Garuva um gabinete imóvel. É algo que eu faço todo mês, uma vez por mês, fazendo com que a comunidade possa ter a oportunidade de conversar com o parlamentar, de estar próximo. E também é uma oportunidade nossa, de estar aí, se colocando à disposição de todos. Um acordo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa e o Senado Federal vai permitir a transmissão compartilhada entre a Rádio Senado e a Rádio AL, na Grande Florianópolis. A TVAL também vai passar a ser transmitida em Sinal Aberto, em Blumenau. Ampliar o acesso dos cidadãos catarinenses aos atos legislativos. Este é o objetivo de um acordo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa e o Senado Federal, anunciado durante sessão ordinária pelo presidente do Parlamento Estadual, deputado Mauro de Nadal, do MDB. O acordo vai permitir a transmissão do sinal da Rádio Senado, na Grande Florianópolis, no canal FM 93.1. A parceria prevê ainda que a Rádio AL vai ter até quatro horas diárias dentro da programação da Rádio Senado. A estimativa é de que um milhão e meio de pessoas sejam atingidas, já que a abrangência do sinal 93.1 vai além da Grande Florianópolis, chegando à região sul, como em Bituba, e indo em direção ao norte, até Balneário Camboriú. A importância deste momento é na ampliação de toda a audiência e todo o trabalho que nós temos em busca de dar transparência para os atos do Legislativo. Cabe aqui frisar que esse processo de implantação da Rádio Senado, essa cooperação técnica com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ela iniciou ainda em 2013 e foi um trabalho a várias mãos, várias pessoas se envolveram. Chegamos a esse ponto aqui, onde concluímos o processo, conseguimos dar efetividade para uma situação tão importante que só vem aqui a melhorar a nossa amplitude e audiência. Outro passo importante para aumentar a transparência dos atos do Legislativo Estadual, anunciado por Mauro de Nadal, é a implantação da TVAL em sinal aberto em Blumenau. A partir de agora, a emissora será transmitida no canal digital 11.3, na cidade do Vale do Itajaí. E assim como na parceria entre a Rádio Senado e a Rádio AL, a transmissão em sinal aberto da TVAL em Blumenau será realizada sem custo para a Assembleia Legislativa. A importância é que a gente aumenta a cada dia o leque de oportunidades para tornar o Parlamento cada vez mais transparente e mais humano. Levar a informação através desses meios de comunicação nos permite conversar diretamente com o cidadão que vive em Santa Catarina. E os canais de rádio, canais de televisão já demonstraram o quanto são acessíveis à população, o quanto eles transmitem a matéria dentro de uma lisura, de uma transparência, mas acima de tudo de uma veracidade. As nossas redes sociais são um canal importante de informação e interação da sociedade com o Parlamento catarinense. Entre os destaques dessa semana, o projeto que regulamenta o queijo artesanal em Santa Catarina a partir do leite cru. Quem tem os detalhes é o nosso colega de redação, Tiago da Luz. Olá, hoje nós trazemos um post que está no nosso Facebook que trata da regulamentação do queijo artesanal. Apesar de Santa Catarina ter mais de três anos, uma legislação que garante a produção e a comercialização do queijo artesanal a partir do leite cru, pequenos produtores vêm encontrando dificuldades. Agora, um projeto de lei aprovado na LESC, de autoria do deputado João Amin, do PP, traz os requisitos para a regulamentação da atividade para facilitar a produção desses queijos, que são bem comuns no interior do Estado. A maioria dos nossos seguidores pede que essas regras facilitem a atividade, claro que seguindo as regras sanitárias. Você pode acessar o nosso Facebook, que é o arroba Assembleia SC, e clicar no link que está na descrição do post para conferir o PL na íntegra. O texto ainda depende da sanção do governador do Estado para virar lei. E daqui a pouco eu volto com mais informações das redes. Valeu, Tiago. Obrigada pelas informações. E daqui a pouco tem mais redação final. Fique com a gente. A Comissão de Trabalho aprovou o PLC que reajusta o subsídio mensal das carreiras da segurança pública em Santa Catarina. O projeto foi apreciado em plenário, recebeu emenda e retorna à Comissão de Constituição e Justiça. Os servidores da segurança pública estão sem reajuste inflacionário desde o final de 2015. A proposta do governo do Estado prevê um reajuste de 21% nos vencimentos de coronéis, delegados de polícia e peritos oficiais, o que representa um aumento de R$ 5.600,00. e um reajuste de 31%, ou R$ 1.400,00, para os servidores posicionados na base da carreira. O relator do projeto foi o presidente da comissão, deputado Volney Weber. Além da necessidade legal de realizar o reajuste salarial das carreiras, é prioritário o reconhecimento ao trabalho prestado pelas carreiras da segurança pública. Segundo informações da Administração Estadual, o Estado de Santa Catarina está em primeiro lugar no ranking de competitividade da segurança pública entre as unidades da Federação, com nota 100, à frente do Estado de São Paulo e do Distrito Federal, e com nota bem acima da média no país. A segurança pública do Estado tem combatido a violência e reduzido a criminalidade de forma exemplar, quando comparado com os outros estados e com o Distrito Federal. O deputado Sargento Lima votou contra o projeto. Estamos estendendo a possibilidade, e tão logo que seja sancionado pelo governador, que o aluno oficial cadete, que parte de um salário de R$ 5.000 e poucos, chegue a receber R$ 16.000. Outra, nós estamos votando aqui também uma afronta direta à Lei 254, que estabelece uma padronização entre a maior e a menor remuneração. E nós estamos, quando nós aumentamos o topo dessa pirâmide, nós automaticamente somos obrigados a puxar a última remuneração. Muito bom para a classe. Muito bom para a classe. Péssimo para quem paga imposto. Os que concordam com o ministro como estão, casos contrários se manifestem. Aprovado por maioria, com voto contrário, deputado Sargento Lima. Como a concessão de reajustes nos salários de servidores públicos está vetada por lei federal até o final deste ano, a proposta é conceder a reposição em duas etapas no ano que vem, a primeira em janeiro e a segunda em julho. O reajuste deverá beneficiar mais de 30 mil servidores da segurança pública, entre ativos e inativos. O projeto foi a plenário na mesma tarde, mas recebeu emenda do deputado Gessé Lopes e voltou para a Comissão de Constituição e Justiça para análise na próxima terça-feira. Bem, esse assunto também repercutiu nas nossas redes sociais, não é, Deluana? Isso mesmo, Ariane. O Tiago da Luz tem mais detalhes, Tiago. Esse tema movimentou as nossas redes sociais e principalmente no nosso canal no YouTube. Foram diversos posicionamentos na transmissão ao vivo e o ponto de debate é a questão do aumento linear dos praças e não de acordo com os cargos, como foi proposto pelo governo. Além das redes, o assunto também repercutiu no plenário da LESC entre os deputados. Outro ponto discutido no plenário, que ganhou espaço de debate nas redes, foi a adoção de passaporte da vacina em alguns municípios do Estado. As opiniões foram diversas. Tem gente que concorda com a adoção, porque acha que vai estimular a sociedade a completar o seu ciclo de imunização. Já outros acham que o passaporte seria uma restrição do direito de ir e vir e que poderia abrir precedente para outras restrições. E aí, qual a sua opinião? Participe lá e você já sabe. Uma forma rápida de ficar sabendo o que acontece na LESC é pelos stories. Ali nós colocamos os assuntos gerais do parlamento catarinense e você pode clicar no link e ir direto para a matéria e ficar conhecendo o que está sendo debatido por aqui. Acompanhe! E por hoje é só, eu volto com vocês. Obrigada, Tiago. E as regiões do Estado estão apresentando as demandas sobre a atualização do Código Ambiental de Santa Catarina. Esse processo ocorre por força de lei após 12 anos da instituição da norma. A repórter Marília Nassares fez um balanço das audiências públicas realizadas até agora. O Código Estadual do Meio Ambiente foi instituído em 2009. Doze anos depois, surgiram várias legislações, portarias e decretos que precisam ser regulamentados e a população catarinense vem reivindicando alterações consideradas necessárias para a preservação do meio ambiente sem impedir o desenvolvimento do Estado. A comissão mista, formada com o objetivo de promover esta revisão, está percorrendo o Estado para realizar oito audiências públicas, colhendo sugestões de todos os setores interessados nas mudanças. Antes mesmo do início das audiências, os deputados já tinham recebido mais de 500 sugestões. Na quinta-feira, dia 28, eles passaram por Chapecó e Concórdia. E na sexta-feira, foram realizadas mais duas audiências, em Rio das Antas e Lages. Até agora, as principais reivindicações são ligadas a licenciamentos ambientais, pagamento por serviços ambientais e manejo sustentável de árvores nativas, como Araucária e Embuia. O presidente da comissão responsável pela revisão do Código é o deputado Valdir Cobalquini. As propostas que nós vamos recepcionar nos ajustes que serão promovidos farão com que nós diminuamos a burocracia, façamos com que os processos de licenciamento, especialmente, sejam simplificados. Temas que estão sendo debatidos no sentido do desenvolvimento econômico, da preservação do meio ambiente, certamente, que serão contemplados também. A comissão ainda vai realizar outras quatro audiências públicas nas próximas semanas. No dia 11 de novembro, às 8h30 da manhã, o debate será em Rio do Sul, no auditório da Unidave. No mesmo dia, às 6h da tarde, na Associação Empresarial de Joinville. Já no dia 12, a Comunidade do Sul do Estado vai se reunir no auditório da Prefeitura de Issara, às 2h da tarde. O ciclo de debates termina em Florianópolis, no dia 18 de novembro, com uma audiência pública no auditório Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa, às 10h da manhã. A intenção da comissão mista é entregar o relatório final dos trabalhos no próximo dia 23, para que a proposta comece a tramitar pelas comissões e seja levada à votação em plenário no dia 21 de dezembro. Estamos em novembro, o mês de conscientização para a prevenção do câncer de próstata. O objetivo é ampliar a consciência sobre a importância do diagnóstico precoce para que a doença seja descoberta quando há chances de tratamento. O segundo tipo de câncer mais comum entre os homens é o de próstata. Estimativas apontam que essa seja a causa de morte de 28% da população masculina que desenvolve tumores malignos. A previsão é de 65 mil novos casos a cada ano, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer. Essa é a realidade que o novembro azul busca mudar. O objetivo é ampliar a consciência sobre a importância do diagnóstico precoce para que a doença seja descoberta quando há chances de tratamento. Em muitos casos não tem como você evitar às vezes que o indivíduo vá ter um câncer de próstata. A questão, por exemplo, herença familiar, genética é muito importante. Então ele vai acabar desenvolvendo essa patologia. Entretanto, se ele fizer exames rotineiros uma vez ao ano e como que a gente recomenda isso? A gente recomenda isso a partir para todos os homens a partir dos 50 anos de idade e a partir dos 45 anos de idade para os homens que têm fatores de risco que a gente chama. Então se eles fizerem esses exames precoces, avaliações rotineiras uma vez ao ano ele pode fazer o diagnóstico precoce da patologia. Fazendo o diagnóstico precoce ele vai poder tratar. Durante todo o mês de novembro várias ações serão realizadas no mundo todo para ampliar a consciência da população masculina sobre a importância de prevenir o câncer de próstata. A única forma de garantir a cura da doença é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce quando a gente fala em números gerais de câncer de próstata dos cânceres de próstata diagnosticados precocemente aproximadamente 90% deles podem ser curados. Veja que é um índice muito importante. Mas se o diagnóstico for precoce. Entendeu? Então se você não fizer o diagnóstico precoce esses índices de cura vão cair. Independente às vezes da forma de tratamento. Então por isso que a gente insiste tanto nisso. Depois de muito tempo sem ir a consultas de rotina e de cuidar da própria saúde seu Girley levou um susto ao descobrir um câncer de próstata. Hoje ele está bem e aprendeu uma lição com tudo o que passou. A saúde não pode ser deixada de lado. Um aconselhamento para todos os homens é que leve isso a sério porque o câncer é muito terrível. Eu vi assisti conhecidos meus que morreram com exames tomando não sei o que e foi muito tarde tentar e não dava mais tempo. Então tiveram mortes por causa disso. E conheci outros que fizeram a retirada da próstata em tempo e que estão bem como eu também estou bem. Ótimo assim. eu acho que a vida tem outros valores a ser considerado, né? Não é só essa questão de a próstata ser uma coisa assim que você parece que se perder o mundo se acabou o mundo se acabou por aqui estou vivendo. Agora estou aposentado estudando por alternativa querer estudar e eu estou muito feliz de ter vencido. Eu costumo dizer que quando você tem informação sobre alguma coisa você perde o medo você perde o tabu, né? Então o importante é você ter informação. Então a gente poder passar isso para a população e falar sobre isso é que é muito importante. Porque às vezes a gente tem que até puxar um pouquinho, né? O homem como tem essa situação de quase então de dizer olha o senhor não está cuidando só da sua saúde a saúde da sua família. Porque o homem às vezes ele pode a família dele ele tem esposa, filhos, netos, né? Então é um bem-estar de todos. E o Redação Final fica por aqui. E para encerrar a edição as imagens que marcaram a semana no Parlamento Catarinense. Esses são os registros dos fotógrafos da Agência L. Semana que vem estamos de volta. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Tchau!